E aí, gurizada, beleza? Estamos aí pra mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer um vídeo falando pra vocês sobre banco, a palavra banco, instituição financeira, banco do dinheiro, e o puxa-saco, né, cara? Hoje eu vou trazer essas duas pra vocês. E aí na sequência a gente traz mais coisa, tá? Beleza? Segura aí, roda a vinheta, na sequência a gente vai falar de banco e de puxa-saco. Segura aí. Muito bem, voltamos aí da nossa vinheta, vamos começar falando o seguinte, manda e-mail pra cá, manda tua sugestão, tua dica, curte, compartilha, marca sininho, faz todo aquele away que tu já sabe pra dar uma força aí pra gente no canal AXL Polar, valeu? Bom, vamos lá. Bancos. Da onde que essa palavra banco virou instituição financeira? Porque banco é um lugar de sentar, né? Eu tô sentado num banco, por exemplo. Na verdade, gente, na verdade, aqui ó, agora eu tenho consulta aqui, agora eu tenho minha fichinha aqui, né? Os caras na TV tem as fichinhas pra olhar, eu tenho minha fichinha pra olhar aqui também. O negócio é o seguinte, banco na verdade surgiu em 1157, em Veneza, na Itália, foi o primeiro banco. E só em 1587 foi que eles se organizaram de verdade e se tornou o Banco de Veneza. Por que que é o banco? Porque na época, cara, os... como é que é o nome dos carinhas? Deixa eu ver. Cambistas. Não é cambista de ingresso, é cambista de dinheiro. Os cambistas, eles atendiam nas praças. E aí eles contavam o dinheiro em cima do banco. No banco da praça, né? Eles contavam a grana ali. E aí, a partir de 1157, em Veneza, na Itália, transformaram o lance do banco numa instituição. E em 1587, também em Veneza, surge a primeira instituição financeira chamada de Banco de Veneza. Certo? Daí que vem a palavra banco. Por isso que a gente chama os bancos aí, os grandes bancos, de banco financeiro. Tem o mesmo nome do banco que a gente sempre. Viu só? É isso aí. Bom, outra que eu vou trazer pra vocês é a do puxa-saco. Porque a gente pensa uma coisa sobre o termo puxa-saco que não tem nada a ver. Olha só que legal. Bom, o puxa-saco, na verdade, é a evolução do engrossamento. Depois do engrossamento, passou pro chaleiramento. E depois do chaleiramento é que passou pra puxa-saquismo. Então, primeiro tinha o engrossador. Depois tinha o chaleirador. E depois o puxa-saco. Olha só. Mas de onde é que vem essa história, Flora? Bom, isso aí vem da República Velha, gente. Antigamente, na República Velha, no tempo do Pinheiro Machado. O Pinheiro Machado, que era um senador gaúcho. Por coincidência, é um senador gaúcho que ele era muito influente. Bom, e todo mundo brigava, disputavam a tapa pra ver quem é que ia carregar a chaleira do Pinheiro Machado. Por isso, o enxaleiramento. Porque quem é que carregava a chaleira? Pra que chaleira? Porque o Pinheiro Machado, como um bom gaúcho, ele vivia tomando chimarrão. Então, os caras ficavam disputando pra ver quem é que ia carregar a chaleira do senador pra ficar servindo o chimarrão pra ele. Daí que veio o chaleiramento. Que, posteriormente, passou a ser puxa-saco. Por que puxa-saco? Porque nos anos 30, no século XX, nos anos 30, é que nasceu o termo propriamente dito puxa-saco. Um humorista chamado Nestor de Holanda foi o cara que escreveu um tratado chamando o seguinte. O puxa-saquismo ao alcance de todos. Ele escreveu esse documento e, a partir desse documento que ele escreveu, o termo puxa-saco ficou comum. Bom, gente, a verdade é que o seguinte. Nesta época, nos anos 30, existia um paletó que era parecido com um saco. E você sabe, o cara levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta e amassa na parte de trás do paletó. Fica amassado. Então, sempre tinha uma pessoa que vinha por trás e puxava. Quando o cara levantava, puxava o paletó para ficar retinho. E daí, o puxa-saco. Porque era um paletó parecido com um saco de vestir. Então, os caras eram os puxa-saco porque eles estavam sempre cuidando do paletó do senador para arrumar. E por isso que veio o termo puxa-saco. Bom, de qualquer forma, e aí tem gente que diz que isso é bajulador e tudo mais. De qualquer forma, tem uma frase muito interessante que é o seguinte. O saco do chefe é o corrimão do sucesso. Para quem trabalha em empresa, para quem tem chefe, para quem tem essa escala de ascender dentro da empresa, sabe como é que é isso. E não tem nada a ver com puxar o saco dessa maneira grotesca que as pessoas falam. Ah, puxar o saco do cara e tal. Não tem nada a ver com o saco do cara. Puxa-saco é por causa do paletó, que era um paletó tipo um saco nessa época, nos anos 30 do século XX. É daí que veio o puxa-saco, tá bom? Quer mais alguma dica? Tem mais, vai vir mais, segura. Manda teu e-mail para cá, curte o canal, compartilha, marca o sininho, faz toda aquela mão e dá uma força para nós. Beleza? Era isso. Tchau. Fui. Fui.